Fala nação celeste! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Eu sou o Jumar Júnior e bora trazer aqui para vocês uma notícia de última hora. Aqui ó, alguns minutinhos, já saiu e eu vou trazer aqui para vocês para como sempre deixá-los bem antenados e claro, buscando trazer aqui a informação mais rápido possível, beleza? Eu não vou aqui enrolar, tá bom? Eu não vou ficar aqui enchendo de fala, o vídeo já vai ser bem direto. Marcelo Moreno e o atacante Stênio, esses dois jogadores, rapaziada, não viajaram para o confronto contra o Confiança, beleza? Então, esses dois jogadores não jogarão a partida de amanhã, notícia de agora, de última hora, beleza? O Marcelo Moreno, nós sabemos, teve uma sequência bem longa aí, como titular do Cruzeiro. Claro, uma sequência bem longa por todo o contexto, certo? Vale lembrar que ainda no Campeonato Mineiro, naquele jogo contra a Caldense, ele sentiu as costas, depois acabou ficando ausente no jogo seguinte pelo troféu em Confidência, né? Até porque o Anderson acabou poupando também todo o time, enfim. E ele voltou e ainda não está naquele ritmo ideal, digamos, né? O ritmo fundamental para que ele consiga desenvolver o seu melhor futebol. Então, vai ser poupado e o Stênio. Todos nós sabemos também, desde aquele confronto contra o Botafogo, na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B, ele vem sentindo alguns encontros aqui, ó, né? No ombro. Inclusive, no jogo agora contra a Chapecoense em casa, ele recebeu uma entrada, numa dividida, ele acabou caindo e justamente sentindo muito o ombro. Então, para não acontecer a mesma coisa em um terceiro jogo, em um período tão curto, ele também será ausência para essa viagem. Já não viajou, então, consequentemente, ele será ausência também para esse confronto contra a equipe do Confiança. É uma partida muito importante para o Cruzeiro conseguir aí reerguer-se, né? Emocionalmente na competição. Perdemos em casa para a Chapecoense e já amanhã temos a oportunidade de voltarmos a vencer na competição e voltarmos para a primeira parte da tabela e, consequentemente, já olhar mais perto o G4 da competição. Beleza? Bom, prometido por mim, vídeo curto, vídeo rápido, vídeo bem direto. Agora, se você chegou nesse momento, duas coisas importantíssimas. Por favor, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e dê o like. Vamos engajar o vídeo, bora me ajudar, hein? A fazer com que este conteúdo chegue a mais pessoas, porque quem acompanha o canal sabe e vem comentando corriqueiramente o canal está melhorando, o canal está crescendo, o canal realmente está trazendo conteúdo muito legal, muito bacana e eu espero que essa evolução continue ainda mais. Beleza? Então é isso, rapaziada. China Azul, Nação Celeste, muito objetivo. Marcelo Moreno e Steno, dois dos três, quatro titulares ali, né? Do setor ofensivo. Esses dois não entrarão em campo amanhã. oportunidade para o Arthur Kaique, de repente, começar jogando, para o Wellington começar jogando, para o Thiago, para o Caio Rosa, Jundibã, enfim. Essa rapaziada que, não só eu, mas imagino que vocês também, do outro lado, pedem tanto mais oportunidades. Fechado? Então é isso, muito obrigado, Nação Celeste. Até a próxima. Eu fui, tchau!